Olá bonita tudo bem com vocês vamos começar mais um vídeo no canal e esta semana o vídeo está imperdível a bonita veio até Recife está aqui na loja atacado dos presentes e vou mostrar tudo para vocês gente o atacado dos presentes é uma loja que tem várias coisas tem eletrodomésticos tem utilidades de casa em geral né tem material também de acessórios para construção tem brinquedos tem uma enorme variedade então se você não se inscreveu se inscreve no canal assistir ao vídeo até o final que eu vou mostrar tudo para vocês então vem com a bonita e vamos que vamos E aí Tem pintinho bonitas, olha R$ 6,50 Tem macaquinho Olha que coisa fofa Tem porquinho Olha isso Os cachorrinhos Eu sou suspeita, né? Porque a bonita gosta de tudo Eu adoro essas coisinhas em miniatura Esses enfeites em resina Olha esses portas boeda Que coisa mais fofa Meu Deus, olha isso Fofo demais Olha esses aqui De emoji Porta moedas de emoji E vamos que vamos Que a bonita tá enlouquecida É coisa demais pra ver Bonitas E estamos aqui na seção de quadros Olha esses aqui Porta rolha Quadro porta rolha Tem várias opções Esses aqui, olha Eu não vou levar nada de quadro, né? Porque eu não tenho mais nem parede pra colocar Minhas paredes já estão todas preenchidas em casa Mas muita coisa linda Mas muita coisa linda De verdade Fantástico Os quadrinhos Esses aqui, olha Eu procurei tanto Quando eu estava organizando O quarto de Luiz Henrique Mas não encontrei em Natal E aqui realmente tem muitas opções E os precinhos maravilhosos E aí Porta-retratos Bonitas são tantas coisas Tantas coisas que a gente fica enlouquecida Porque muita coisa linda, de verdade Bomita Bate 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 Obrigado. 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 Eu não tenho mais nem parede para colocar nada. Eu não tenho mais o link. Olha só que coisa linda. Eu não tenho espaço. Vamos lá. 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 Vamos lá.